Música Sou Eduardo, das drogas, de uma vida totalmente envolvida em coisas erradas, hoje, 2020, em Cristo, abençoado, realizado. Como foi essa história? Essa história começou em 2012 para 2013. Eu estava envolvido nas drogas, muito, e querendo ir para a vida com Cristo, mudar esse cenário. Foi quando eu ajoelhei e pedi para a vinda do Leonardo. O Leonardo veio, mudou o cenário, e eu comecei e me batizei em outra denominação. Aí, eu achei muito raso o que eu estava absorvendo naquele lugar. E vendo a bispa, de vez em quando, na televisão, eu achei muito forte, e até então virei o rosto e não quis. Mas, quando eu entendi o dízimo, inclusive, nessa denominação, eles estavam pedindo o dízimo para abrir um templo. Templo esse que nunca foi aberto. E veio o Espírito Santo e me falou, não quero que você ajude nesse lugar. Eu quero que você ajude aquela mulher que você acha louca. Falei, aquela mulher que... É, aquela mulher que você acha louca. Quem que é essa mulher? Essa mulher é a mulher que, quando eu ia dormir drogado, de sábado para domingo, no domingo de manhã, ela estava na band, falando a palavra, e gritando, querendo te salvar, querendo te livrar, a bispa Cléo Roçafa. Aí, um certo dia, eu dei um passo de fé e fui até o Celso Garcia, quem estava lá, na porta, Denis, que inclusive está hoje aqui, me abraçou, e estou aqui, de glória em glória. Fazendo a obra, evangelismo, limpo o banheiro, faz aqui, faz ali. A partir do momento que eu comecei a fazer o programa, esse podcast que a gente está fazendo, ouça a palavra, medite na palavra, uma explosão de bênção na minha vida. Eu vim aqui só para agradecer a senhora, eu ganhei uma casa, voltei para o FM, quase 20 anos fora do FM, eu voltei para o FM para fazer o programa, e só tenho crescido, meu filho, esse ano, como a senhora disse semana passada, a gente não está no mesmo barco que o mundo, a gente está surfando. E o Espírito Santo falou comigo, eu falei, meu Deus, ele vai perder o primeiro ano? Faça a sua parte. Eu fiz a minha parte, meu filho está lendo, está lendo, está escrevendo, matemática, português, porque toda a direção que sai desse altar é sua bênção. Eduardo, é importante ressaltar que todo esse processo de esse desprendimento do seu talento, daquilo que Deus deu a você, você como um profissional da área de filmagem, você tira foto, você filma, você tem todo um talento, você dedicou e focou na obra, e Deus honrou grandemente, assim como o senhor mencionou agora. Mas é importante pontuar algumas coisas importantes que o senhor me diz em off, que antes desse processo, voltando um pouquinho lá, você levou 16 tiros, o senhor mostrou aqui para mim, na perna, tem um buraco aqui, inclusive, que foi dessas, o que que aconteceu? Na pandemia, todo mundo sabe que eu trabalho com eventos, não tem evento, mas você vê o mover de Deus, eu estou fazendo cinco discos de pessoas diferentes, mudou a cena, Deus não deixou faltar nada em casa. No hospital, já havia a máfia das próteses, colocaram uma prótese com vírus, eu ia perder minha perna, mas Deus tirou eu do hospital das clínicas, me levou para o hospital onde minha mãe trabalhava, lá foi tirada essa prótese, e eu fui liberto de todos aqueles vírus e não perdi minha perna. Quando eu estava vazio, porque é o que diz na palavra, você se liberta, mas não deixa a casa vazia, porque senão os demônios vão vir com a festa toda, e vieram com a festa toda, aí quase que eu voltei para as drogas, eu já estava já voltando para todo aquele lixo, foi quando o Espírito Santo de Deus falou, limpa a sua casa, purifica a sua casa, que do seu filho eu vou cuidar, quem pôs a mão no meu filho foi a bispa, quem que cuidou da barriguinha dele, do olhinho dele, quando ele engoliu a moeda, que a bispa sabe quem é o Leonardo, então o Espírito Santo falou, limpa a sua casa, purifica a sua casa, que o resto eu vou fazer, eu fiz uma aliança com Deus e eu nunca quebrei ela, eu nunca mais pus nada na boca, e nunca mais eu faltei um domingo, todo domingo você pode me ver, eu estou ali naquela porta, fazendo a obra do Senhor, e agora dentro da minha casa nova, fazendo o podcast, ouça a palavra, medite na palavra. É importante que tudo se dê por conta de decisões? Passo de fé e a orientação que sai desse altar, com certeza. 2020, como o senhor fecha 2020? O melhor ano da minha vida até então. Então isso não é clichê, não é uma história, isso é uma realidade na vida do senhor? Realidade, totalmente realidade, por isso que eu estou aqui para impactar vidas. Então o senhor é mais um das milhares de pessoas que dizem que um ano é melhor do que o outro dentro do Ministério Mudança de Vida? Se você quer ser liberto, porque só se liberta quem não tem mente de escravo. Agora quem é liberto, Jesus libertou. Então, voa. Um ano é melhor do que o outro? Aqui no Ministério Mudança de Vida, é só vitória. O que o senhor tem a dizer para essa pessoa que nos acompanha agora, que vê essa história do senhor de superação, de vitórias, de transformação, que talvez está vivendo lá, agora. Nas drogas, perdido, sem saída, sem direção, achando que não vai sair. Qual que é a direção que o senhor deixa para ela? Tem chance, tem vida em Cristo, dê um passo de fé, se liberte. Não é você que usa droga, é um espírito maligno que toma o seu corpo para usar droga no seu corpo. Então, é como a bispa acabou de falar, aqui nesse altar, você está sendo escravo. Então, não seja mais escravo. Venha, venha se alimentar, dê um passo de fé e ser feliz, ser livre. Feliz. Amém. 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 Amém.